A mensagem diária recebida em 24 de setembro de 2017, no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. A casa do menino rei. Queridos filhos, é com alegria, júbilo e regozijo que sua Mãe Celeste chega hoje ao Centro Mariano do Menino Rei para consagrar a manifestação da Casa de Oração, que especialmente será dedicada à honra, cura e reparação de todas as crianças do mundo. É por essa causa que este Centro Mariano foi consagrado desde o princípio ao Menino Jesus, para que todas as crianças que aqui chegassem pudessem entrar em comunhão com o alto e assim curar suas feridas mais profundas. Sigo considerando que este Centro Mariano, que hoje concebe em seu seio principal a recente casa de oração, representa para o Universo uma ilha de salvação e uma nova arca da divina aliança entre as almas e Deus. A casa de oração do menino rei agora poderá desempenhar a tarefa para a qual foi criada neste tempo, tarefa que será orar, oferecer e ofertar a Deus cada encontro, assim como cada liturgia mensal do Centro Mariano pela salvação dos pequeninos e desamparados no mundo. Servir-me-ei de cada liturgia desta nova casa de oração, para impedir a exploração, o tráfico e a venda dos pequeninos, a fim de que por meio dela eu possa salvar suas essências, aquelas que já estão perdidas. A manifestação desta nova casa de oração no Centro Mariano do menino rei tentará justificar perante o Pai Eterno as faltas, outrages e omissões que grande parte da humanidade adulta comete contra os pequeninos do mundo. Por isso, hoje, eu venho pedir que este Centro Mariano e especialmente a nova casa de oração dediquem diariamente uma liturgia especial pela salvação, pela proteção e o amparo das crianças do mundo, bem como um encontro mensal no próprio Centro Mariano, no qual os pequeninos possam, por meio da oração, da arte e da música, oferecer a Deus seus pequenos corações como reparação do grande desequilíbrio causado neste mundo. Se estes pedidos se cumprirem, assim como foram a manifestação e o término recente da casa de oração, prometo, como mãe de todos, tirar das mãos do adversário e de seus opressores na terra, todas as crianças que são vítimas da exploração e do abuso. Prometo desarmar e pôr em evidência tudo o que está oculto e é injusto a respeito. Prometo atender e socorrer, uma a uma, as almas das crianças mais desamparadas. Esperei tanto por ver esta nova casa de oração, que neste encontro que viveremos nestes dias, sua mãe e rainha das crianças do mundo chegará acompanhada do menino rei, para que ele, em sua infinita glória, os abençoe. E esta missão, que a partir de hoje viverão, seja sempre preenchida de muitas graças. Mas se me trouxerem a esta casa de oração as crianças mais necessitadas de ajuda, e se eles forem batizados aos pés da santa imagem de Maria, prometo retirá-los da profunda e injusta dor que os afeta. Também prometo, em nome do menino rei, retornar-lhes a alegria de viver e o sentido espiritual para suas vidas. É missão de todos os colaboradores e voluntários do Estado do Rio de Janeiro assumir esta tarefa que hoje eu lhes encomendo pela salvação e o resgate das crianças do mundo. E, por último, desejo, dentro da casa de oração, um mural com os rostos das crianças do mundo, de todos os povos, de todas as raças, a fim de que quem entrar nesta casa sinta-se chamado a rezar pelos pequeninos. Que neste dia se alegrem seus corações, porque a Mãe de Deus estará entre vocês, oferecendo cada oração, cada cântico e cada gesto de amor a Deus pela salvação das crianças. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz.